salve rapaziada de boa cara meu nome é Diogo Teixeira eu vou tá começando aí o canal mostrando um pouquinho da minha rotina um pouquinho do que eu faço enfim acho que eu vou escolhendo basicamente aí o rumo que a gente vai tomar mas cara muito estranho que eu fico olhando aqui eu não sei se eu tenho que olhar pra cá enfim eu vou continuar olhando pra cá qualquer coisa começa a olhar pra cá hoje é domingo eu praticamente acordei e fiz algumas coisas de casa aqui almocei fora e agora tô tranquilinho aqui tô lendo um livro assistindo um vídeo aqui do Wesley ele é um psicólogo psicólogo acho que ele é psicólogo enfim pra quem não conhece vai atrás aí ele é dono do reservatório de dopamina que é um projeto aí muito foda muito incrível mas é isso vou tá aqui assistindo o vídeozinho dele depois eu vou dar uma lidinha talvez eu como alguma coisa mostra para vocês que eu como de tarde e é isso de tarde mas para a noite eu pretendo dar uma corridinha eu não sou de correr mas eu vou dar uma corridinha tranquilinha assim só para ver como que sai meu rendimento porque atualmente eu só tô tô na musculação e fazendo jiu-jitsu vamos ver o que vai dar né até logo vou acho que gravar assim deixa eu ver eu tô olhando no espelho pra ver se fica legal tá chegou a hora fazer um uma mistureba que eu faço agora de tarde basicamente eu coloco aveia iogurte morango aqui dentro tem cacau tá no pote de betelanina canela coisinha e bananinha picada tá eu vou fazer para vocês aí eu mostro o resultado é uma refeição que eu gosto de comer no período da tarde no caso vai ser a pré refeição da corrida que eu vou fazer e eu gosto dela porque ela me dá uma sustância legal então é isso que eu vou comer porque ela tem aveia tem o whey ali que são alimentos ricos no caso da aveia em fibra e o whey em proteína então é uma refeição legal e que dá uma sustância bacana fechou tô aqui já com a misturinha sobre as quantidades depende do período da dieta que eu tô atualmente eu tô fazendo uma dieta um pouco hipercalórica né ela tá mais ou menos ali numa tensão calórica com superávit bem pequeno então basicamente que tem um iogurte inteiro de 170 gramas integral 30 gramas de aveia 30 de whey é quatro morangos uma bananinha mais ou menos 100 gramas cacau o qual com os quatro scoops basicamente aquele pequenininho de 3 gramas e um pouquinho de canela para dar um charme umas quatro gotinhas cinco gotinhas de adoçante vamos mandar bala animal bom rapaziada agora eu vou partir para uma leiturinha eu vou ler cerca de uns uns 10 minutos que hoje cedo eu já li mais ou menos uns 20 minutos e eu fiquei muito entregado que continuar e aí eu falei pô acho que de tarde eu vou dar uma continuada eu tô lendo esse livro aqui antifrágil deve estar espalhado para vocês antifrágil do nassim nicolas taler é um livro muito bom é bem grandinho bem espesso mas é um livro que fala sobre basicamente essa palavra aqui antifrágil que indiferentemente do resiliente ou do robusto ou do frágil o antifrágil ele preza pela pelo impacto do evento e como consequência a evolução ele fala sobre como grandes eventos com grandes influências é influências talvez sobre a humanidade sobre o indivíduo ele gera diferentes reflexos esses reflexos eles podem ser vistos como algum meio de encarar esse evento né então o que ele preza o livro ele ele traz ele traz muitas comparações entre o robusto frágil e o antifrágil né como tudo aquilo que sofre impacto e não esboça nenhuma reação então é algo imutável o frágil é aquilo que sofre impacto e se quebra e o antifrágil ele é aquilo que ele pode até receber o impacto pode até se fragilizar mas ele retorna retorna de forma melhor aprimorada ele eu tô no comecinho ainda mas ele até usa uma analogia da hidra né que aquela aquele monstro que personagem da mitologia grega que você arranca com a cabeça dele e cresce mais doce arranca mais um cresce mais doce dá uma leitura bem legal inclusive aqui antes de começar a leitura sair para dar uma olhadinha no tempo tá dando uma fechada espero que não chova a previsão falando que tem vinte por cento de chance nós vamos lá inclusive se você corre se você é é um amante da corrida coisa que eu não sou então eu vou até depois mostrar a roupa que eu tô pensando em ir no meu tênis que é um tênis antininho já é isso eu acho que ele vai dar conta para essa corridinha então se você tem alguma dica aí pra mim pode colocar aí nos comentários pode me chamar no instagram fechou e acho que é isso agora é só rapaziada e pronto aqui tô indo com a camiseta tranquilinha que eu tinha o danac e esse tênis que eu falei que é um pouco mais antiguinho mas acho que ele vai dar para o gasto fechou estamos juntos rapaziada a corrida finalizada eu ri 5.3 km e pence de 5 5 e 50 e poucos alguma coisa assim é tô sem relógio foi no estrava mas é isso vamos embora depois de muito tempo sem correr nunca corri na verdade né corri esporadicamente mas é isso vamos embora rapaziada mas é isso tô em casa já pingando cara o sul demais demais olha isso tá doido as costas eu tô sentindo uns pingos caindo mas é isso cara eu nunca tive o costume de correr eu puxei minha conta do estrava antigo de uma corrida minha foi dois mil e vinte quatro anos atrás foi 16 km mas enfim é impossível ai caraca mas é isso tô aqui agora vou dar uma relaxada esperar o sangue baixar eu tomo um banho vamos continuar rapaziada é isso enquanto eu tomo um ventinho aqui no ventilador eu decidi sentar aqui para conversar um pouquinho com vocês primeiramente é porque que eu decidi começar a gravar minha rotina começar a gravar um pouquinho das minhas paradas que no caso não comecei a gravar as paradas não tô gravando a parada até hoje vamos ver se eu vou continuar mas basicamente eu sempre tive essa vontade de gravar um pouquinho do meu cotidiano um pouquinho o que eu penso das minhas ideias e hoje ultimamente eu vim é uma leva de pensamento assim que eu tô bem tranquilo né ultimamente eu decidi mudar de estágio também está de novo numa área que eu gosto no panorama geral eu faço faculdade tá é é um curso interdisciplinar em da ciência de tecnologia do mar na unifesp na bachada cientista com progressão para engenharia de petróleo então olha que eu quero atuar engenharia de petróleo enfim eu acho que agora eu tô conseguindo ter um cotidiano assim um um cronograma diário que dá para encaixar isso aqui que eu tô fazendo é que eu sempre quis fazer é colocar uma ideia que eu sempre quis fazer isso eu acho que é uma oportunidade aí de fazer um teste vendo o que dá então para quem quer saber basicamente aqui vai ter o que no meu dia a dia agora não porque eu tô de férias na faculdade mas geralmente eu acordo vou para o estágio volto e aí eu dedico um tempo para o meu lazer ou faço jiu-jitsu ou vou na academia hoje eu decidi correr por exemplo mas hoje é domingo dia típico mas é basicamente isso que vai ter aqui tá eu tô decidindo ainda como vai funcionar periodicidade se eu vou fazer de um dia isolado ou se eu vou fazer um período de tempo então sei lá fazer uma segunda terça e quarta da minha vida porque não tem muito o que mostrar no dia a dia assim de coisas excepcionais eu basicamente meu cotidiano é igual quase todos os dias mas eu acho que as ideias do aprendizado são coisas diferentes não é por isso que eu quero gravar isso aqui para acompanhar para passar às vezes para alguém que está passando por uma situação parecida ou que tá querendo se desenvolver eu acho que é muito interessante eu posso passar algumas dicas aí algumas coisas a gente pode aprender junto vocês podem escrever aqui nos comentários vocês querem ver alguma coisa na vida quer que eu explique alguma coisa tamo junto e acho que por agora é só se alguém manjar também algum algum editor de vídeo aí um aplicativo de graça de preferência para eu editar porque eu tô pensando ainda como que eu vou fazer isso porque eu quero algo bem prático bem fácil porque geralmente eu vou fazer isso no final do dia que é quando eu tenho tempo né então lá para 11 e meia meia noite então quero algo bem prático fácil Google pesquisa prático rápido fácil como editar vídeos a loja TVT faz para mim mas enfim acho que é isso rapaziada dei uma tomada de banho tranquilinho adiantei umas palavras aqui para amanhã do estádio tô assistindo Wesley de novo vou jantar eu tô com uma fome jantinha pronta vamos por aqui basicamente temos arroz feijão frango em cubinhos e uma saladinha de couro eu gosto de comer assim na pamboquinha às vezes porque eu como de colher e eu acho mais gostoso mais gostoso então só vou mas eu acho que basicamente hoje o blog vai ser isso aí vai ser bem simples talvez nos próximos dias eu implemente mais alguma coisa mas basicamente eu vou fazer mais uma refeição que vão ser dois ovos três pães de forma integrais e aí vou dormir porque amanhã eu quero cedinho e eu gravo para vocês também fechou tamo junto curtiu deixa o like comenta aí se vocês têm alguma sugestão para eu fazer aqui para vocês tem alguma dúvida posso fazer também um vídeo de perguntas e respostas e é isso tamo junto rapaziada fui então vocês podem ver se você tem alguma dúvida que eu vou colocar aqui em Québec tá aqui para vocês e aí aí e aí aí Obrigado.